Sejam bem-vindos. A partir de agora, prepare-se para dançar. O melhor do funk, na batida perfeita. A energia da música irá tomar conta de você. A energia da música irá tomar conta de você. E aí, DJ Mateuzinho, tudo pronto? Com vocês, MC Tal. O tal do baile. O tal do baile.